Voltamos a apresentar Esportes em Desfile. Seminovos, pequenos, médios e grandes de todas as marcas. RST 453, quilômetro 28, no bairro Floresta Lajeado, 3748-0597. Assine agora a NET e acompanhe as emoções do futebol 2012. Ligue 10621, NET, o mundo é dos NETs. Lojas Prata, primeiro preço de fábrica, jeans da Prata. Calça jeans masculina, R$ 49,90. Calça jeans feminina, R$ 54,90. O primeiro pagamento para 90 dias, Prata, sua vida nos inspira. Padele Estrela Serviços, especializada em poda de árvores e limpeza de redes elétricas. Em Estrela, Rua Dona Rosália 293, telefone 3720-2168. Metalúrgica Adams, fabrica linha completa de chaminés para fogões, chugasqueiras desmontáveis, produtos para agricultura e construção civil. Você, comerciante, informe-se pelo telefone 3782-1080. Só para os fãs aqui do Marcelo Cardoso, principalmente para quem está assistindo a gente no canal 20 da NET, o Marcelo... Não vai ter o... É, não vai ter o tchau hoje do Marcelo Cardoso no final do programa. O Marcelo está dando tchauzinho no final do programa. Pô, muito legal. Então, não repara a mensagem aí, Moisés. Isso. Manda ver aí. Tem duas galinhas, é isso? Duas gatinhas. Ah, gatinhas. Duas gatinhas para doar aqui. Eu não tenho nenhuma. Carina, do Universitário Lajato. O Luca está chegando, agora já está derrubando café. É. Ah, nem nem. Mas o Cardoso, ele fica fora durante três dias, né? São três dias que ele fica fora, né? Três dias. Arrancou o zagueiro central, o dentinho da frente, né? É, mas pelas informações que eu tenho é que volta para o ar só na próxima semana. Só na próxima semana? É, porque o outro... O outro zagueiro? O outro zagueiro tem que entrar em forma e pegar ritmo de jogo. Barbaridade. Foi zagueiro central mesmo que ele arrancou, hein? Eu acho que foi. Não foi? Não. Foi ponteiro esquerdo. Ah, não, mas então foi coisa pouca. Ah, no time dele só tem jogador do Bangu, só dublê. Não, então amanhã ele está de volta já. Ah, e ele está jogando no veterano lá em Corretiro? É. Não, o Cardoso veterano. Sabe qual é a exigência lá? É que o cara para jogar tem que mostrar a chapa. E ele só pode jogar lá, ele foi fazer a chapa. Mas que barbaridade. A dentadura. É isso aí. Que loucura. E o da Alessandra, hein, gente? No sábado voltou o Internacional, passou pelo cerâmico. Três gols no segundo tempo? É, foram os três gols. No primeiro tempo o Internacional encontrou um pouco de dificuldades, né? O Jaci até acompanhou mais o jogo. Eu estava no jogo da LAF. Mas pela narração do Tony, eu pude acompanhar realmente que o Inter teve algumas dificuldades no primeiro tempo. E com a entrada do argentino, dá para dizer que o Inter, como um todo, acabou jogando um pouco mais. Mas a entrada dele fez com que o Internacional realmente tivesse uma movimentação diferente. E que o Inter buscasse a vitória. E isso realmente aconteceu. O craque não nos aprende, né, Jaci? É, e depois tem o seguinte, né? O Zezer, ele estava com aquela chamada fome de bola, né? Você fica tempo ali naquele treinamento. Naquele marasmo de todo dia para o chinelinho. Ficou quase o minhas parada. É, e depois você está doido para jogar. E se você sabe jogar, não tem problema. Aí só aumenta mais a capacidade para desenvolver. E ele entrou bem no jogo. Ele fez a bola andar. Então, teve objetividade. Aliás, é a sua especialidade. E com isso cresceu o Leandro Damião. Não, porque teve uma bola de melhor qualidade colocada lá na frente. Então, fica provado de que o... Todo time tem o jogador e todo time tem o dublê. Então, o dublê vai resolvendo enquanto não tem o jogador está machucado. E vai melhorar ainda mais agora. Quando entrar o Guinha Azul, eu só não sei que a vida do boleiro também é complicada. O Sandro Silva tem o melhor momento dele no Inter. Jogou bem sábado de novo. Jogou bem de novo. Quer dizer, ele está realmente numa fase muito boa. E aí... E o Tinga não tem chance de sentar de jeito nenhum. Olha, eu vou dizer com toda sinceridade. O Tinga, ele tem chance de sentar, pela minha visão. Mas aí é tu pensando e não o Dorival, né? A carteirinha de atleta dele tem uma validade danada. O Dorival não tira ele do time. Pelo menos nos principais jogos vai estar... E vai ir a 45 e daí depois ele começa a ter um pouquinho de dificuldades. Então, eu acho que era a hora de definir essa situação ali no meio. Então, eu acho que outra questão é o Gilberto e o Damião. Os dois praticamente pagam o IPTU do mesmo terreno. São muito semelhantes. E aí não dá. Você fica dividindo o terreno quando, na verdade, aquilo ali tem que ser de um só. E eu não vejo a coisa fluir para dar certo. É, a característica do Gilberto é a centroavância, né? Exato. Damião mesmo. É ponto de referência. É isso aí. É definidor. É um jogador que vai lá no meio da zagueirada. E aí fica os dois, de repente, indo para o mesmo lugar. E está mais do que na hora. O Inter hoje não tem um lateral direito no banco. Então, aí improvisa. O Inter ainda não sabe quem é o substituto do Oscar. E olha, está na hora de começar a pensar. Do jeito que o embrólio está aí entre o Oscar, São Paulo e o Inter, poderemos ter aí a vida um pouquinho mais longa do Oscar fora. Olha, Jaci, me preocupei, viu? O Internacional atirou 10 milhões na lata do presidente do São Paulo e ele não quis. O São Paulo não quer dinheiro. O São Paulo quer atazanar. Mas o São Paulo agora enlouqueceu completamente. O negócio do São Paulo é melar o Oscar de jogar. Jaci, 10 milhões à vista pelo Oscar. Mas está louco. E depois outra. É a vontade do jogador. Porque se não fosse o jogador, teria a vontade. Então, olha, é o seguinte. Como eu tenho contrato em vigor e posso ser utilizado pelo São Paulo, se ele não estava com essa certeza toda do Internacional, ele já teria dado pelo menos um passo em direção a São Paulo. Não, ele não mexeu um dedo. Ele não quer ir para o São Paulo. Não, sabe o que eu acho, Jaci? Sinceramente, eu acho que o São Paulo está tão seguro, da situação, que já começa a me cheirar mal esse assunto aí, Oscar. É, é que... Pô, o São Paulo parece... Ele passa a impressão que ele está abotoado com o representante da Justiça. Não é possível que tu nega uma proposta de 10 milhões. São Paulo não pensou, Felipe? São Paulo não negociou? O Inter fez a proposta? São Paulo não respondeu? É que eu estou ouvindo duas coisas, Moisés. Uma é que no contrato, Oscar-São Paulo, a multa recisória é de 17 milhões de reais. Outros dizem que não existe este valor. Se existe este valor, aí vai ser uma situação um pouco mais complicada, porque aí o São Paulo está no seu direito de fazer a cobrança. Não, mas tudo bem, Felipe. O contrato dele vai terminar agora? Pois é. O contrato dele está terminando? Como é que São Paulo fala que não? O contrato dele está finalizando. Está terminando. Com o São Paulo? Com o São Paulo. 31 de dezembro, 31 de dezembro. Pois é. O grande problema do Oscar me parece que é o não cumprimento do contrato. Agora, eu não consigo aqui, eu não consigo armar o quebra-camesa, juntar as peças. O prazo do contrato, Moisés, é curto. Mas o prazo, o tempo do jogador ficar parado é longo. Eu acho que São Paulo vai perder dinheiro, Moisés. Também acho. Os 10 milhões que recusam aí. O tempo que o jogador vai ficar parado é longo. Não, até o final do ano, desse jeito. É longo. É longo. E o contrato, se tu for pensar, para um jogador da categoria, da capacidade do Oscar e pela idade, é um contrato tiro curto. O que impressiona, e é isso que eu não estou conseguindo entender, o São Paulo, ele em determinados momentos fala que o não cumprimento do contrato, o Oscar nesse momento não está cumprindo o que está determinado no contrato. São Paulo não está indo treinar, não está indo jogar no São Paulo e o contrato dele é com o São Paulo. Nesse momento. Nesse momento. E é. Não estou falando. E é. E é. Esse é o fato. Então ele está desobedecendo o contrato. Está desobedecendo. E o São Paulo teria automaticamente, na justiça, um ganho de uma renovação por mais dois anos. É isso que fala o São Paulo. E é por isso que ele não fecha pelos 10 milhões, que é 17, que é todo o valor. Mas já se mesmo assim, vamos analisar a vontade do jogador, o interesse do Internacional. O Internacional está tentando um acordo. O São Paulo não ouviu. O São Paulo não falou quanto ele quer, Felipe. Não, não falou. Ele não falou. Ele simplesmente falou, olha, a gente não está negociando de jogador. Eu ouvi já os 17 milhões. Esse valor eu ouvi. Ah, não. Então. E aí o São Paulo está dizendo que a partir daí negocia. Menos do que isso, não. Pois. E aí 17 milhões, nem aqui nem na China, né? Vamos combinar. Esses 17 milhões, Felipe, gerariam um custo para o Internacional de cerca de 25 milhões, porque o Inter já pagou pelo passo atleta. Para o empresário, né? Para o empresário e para ele. É mais 17, então. É mais 17. E o Oscar continua recebendo dois salários, hein? O do Inter e o do São Paulo. Mas é isso. É outra questão que a gente não consegue entender, gente. E se São Paulo não depositar, ele ganha o passe livre. São Paulo tem que depositar. Ele tem a obrigação de depositar. Porque depois de três meses, se você não faz o pagamento, o jogador está liberado. Agora, não dá para... Jacinto, não consegue uma boquinha dessas para mim, hein? Olha, Moisés, se eu tivesse uma boquinha dessa, eu ia pegar ela para me morder. Tá louco, cara. O cara tem dois salários e não faz nada. E tem gente que tem dois empregos e não ganha nada. Eu acho que agora, Moisés, eu acho que esse assunto é normal, que se traga sempre em pauta. Mas agora é com a justiça, né? Acho que está definido isso. São Paulo não quer mais negociar com o Inter. Não, tudo bem. Só que aí tem aquela história. Daí vai lá, julgamento. Aí ganha o A. Daí vão recorrer. Aí leva mais um século para ir de novo. Aí ganhou o B. Opa, estava um a um. Mas aí tem mais jogo, né? Aí tem prorrogação, pênalti. E aí terminou o ano. E o cara já mofou. Eu até sugiro que o doutor Gerson Zanquetim venha conversar com a gente uma tarde dessas aqui. Eu não sei se no ar ou fora do ar, para trazer mais detalhes. Ah, isso aí é a questão, tenho certeza. Eu acho que... Porque é muito complicado de entender esse fato. Esse fato, Oscar Internacional e São Paulo, é uma coisa que... Aliás, o que surge são boatos, né? Informações, mas de concreto, quando aparece uma informação concreta, todo mundo fica apavorado. Essa de o São Paulo pagar um salário internacional ou outro, essa é abismal. É uma loucura. Não tem explicação. Duas e vinte, vinte e quatro graus, oito décimos a temperatura. Vou cravar aqui. Não tem volta. Dupla Grenal vai fazer a final da Taça Farroupilha. Tá, não acho que não. Não tem, não tem. Como é que tu arrumou tanta certeza? É, não, não tem. Não, mas olha, Jaci, em 2010 o Internacional... Se tivesse me perguntado, eu tava na dúvida. Não, mas te lembra que em 2010 o Internacional perdeu pro Novo Hamburgo? Ah, eu... E olha o Grêmio com o Caxias. Não, tudo bem, mas é só que para aí, né? Mas... Para aí, agora vamos combinar. Vamos ver aí. A tarefa um pouco mais complicada, teoricamente... É do Inter. É do Inter. Teoricamente, é do Inter. Um pouco mais complicado, né? O Canoas tá bem arrumadinho. Só que os jogos, eles são no Olímpico no sábado, no Beira-Rio no domingo. E os times estão focados no título desse segundo turno. Porque, olha, o ano passado o Grêmio só tinha... Tava com o título na mão. Dançou. Arrumou depois qual é o título? Só se algum cartório ligou pra ele. Nenhum, né? Entende? A taça tava normal, né? Só se algum cartório ligou. E esse ano, pelo que eu tô vendo, a direção do Grêmio quer... Tá tentando vender um produto que eu acho que ainda não tem. Que é... Ah, vamos conquistar a Copa do Brasil. Não. Estamos disputando a Copa do Brasil agora. Se é com isso aí... Tá certo que a Copa do Brasil já teve equipes com menos qualidade do que ganhou o máximo. Olha, não começaram a chegar ainda os clubes pra disputar a Copa do Brasil. Ali adianta eles estão esperando. É, agora a comparação eu faço com esse ano, Jacir. O Grêmio ganhou o Grenal. O Grêmio tava murcho, ele tava brocha, né? Daí ele ganhou o Grenal, a tesão foi lá em cima. E daí ele foi jogar contra o Caxias e... Menos de uma semana. É. Não, na mesma semana. O Grenal foi na quarta e daí jogou... No final de semana. Isso aí. Menos de uma semana. Jogou no domingo e já perdeu nos pênaltis, né? Então... Mas eu acho que a dupla Grenal vai atropelar no fim de semana de novo. Sobrou muito ontem o Grêmio e o Internacional no sábado também. 12h22. Essas equipes aí, o Moisés, elas têm a única esperança é ir pro local. Decidir no pênalti, né? É, exato. 12h22. Eu vou liberar aqui cinco ingressos pro jogo do Bira com o Santa Cruz. Univates Florestal Bira, oito da noite no Complexo Univates. Na quarta-feira, contra o Corinthians Santa Cruz. 37-10, 49-47. 3-7-10, 4-9-4-7. Os cinco primeiros, cada um tá levando ingresso pra assistir o Bira na próxima... Jogaço, hein? Quarta-feira. Jogaço. Os dois times precisam da vitória, Moisés. E muito, né? É. E muito. Precisam pra se classificar. Não é nenhuma questão de honra. Clássico. Não, não. Precisam da vitória pra se classificar em a próxima fase. E tá na hora da galera comparecer, né? 3-7-10, 49-47. Bom o público sábado no ginásio professor Nelson Branquer, no Claudião. Entre a LAF 3 a SAF, a equipe de Santa Cruz, zero. Um primeiro tempo de muita marcação. No segundo tempo abriu um pouco a guarda em função da movimentação da LAF. Eu vi o segundo tempo, o Felipe viu todo o jogo. E eu acho que faltou um pouquinho de valorização de poste de bola. Um pouquinho mais de poste de bola do time da LAF, que poderia ter essa poste de bola. Em alguns momentos procurou fazer uma ligação mais direta e meio que no oba-oba pra cima do adversário. Mas foi um bom público. 720 pagantes, eu acho que foi. Já reagiu, né? Com um tempo chuvoso. 7h45, me parece. Quer dizer, com um tempo chuvoso, dificuldade pro cidadão, de repente, de moto nem pensar. Essas coisas todas. A pé, menos ainda. E quem foi não se arrependeu, né? Até porque a meninada dentro de quadro tava merecendo. E eu gostei do torcedor. Ele foi muito mais torcedor do que a senhora. Torceu, né? Exato. Torceu, vaiou. Então prova de que o time mexeu com a arquibancada também. Não, e a disposição da equipe da LAF, ela chama atenção. Porque pra quem acompanhou o primeiro tempo, como eu, já se chegou depois, né? Já se chegou, foi lá pé quente, né? Chegou no intervalo lá e as coisas modificaram. Mas no primeiro tempo a iniciativa também foi da LAF. A LAF tomou a iniciativa dentro do jogo. Ela buscou a todo momento a vitória. Quando a SAF chegava, era na busca de um contra-ataque. Aliás, uma boa equipe.